Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. O novo ano sempre traz novas jornadas, novos personagens e, claro, novos jogos. Porém, 2021 não será simplesmente um novo ano, mas um ano que promete impactar o mundo gamer de uma forma lendária. Será o ano em que teremos novos consoles com jogos fantásticos que, sem dúvidas, irão mostrar o quão grande é o passo que a próxima geração promete dar. No Ultimate de hoje, eu preparei para vocês os 50 jogos mais esperados que chegarão em 2021. Então vem comigo, porque de jogo lendário esse vídeo está cheio. Logo de início, com certeza, a gente vai falar de Resident Evil 8 Village, que por sinal vai trazer a mesma mecânica do sétimo título e será jogado em primeira pessoa. Dessa vez, Mia e Ethan estão juntos novamente, mas Chris acaba ali arrastando o Ethan para um novo problema em uma pequena cidade, onde parece ter envolvimentos até com lobisomens. O game será lançado para PC, Series X e PlayStation 5. O próximo da lista se trata de um paraíso tropical parado no tempo. Em Far Cry 6, a gente vai se aventurar em Iara, uma ilha ditada por Anton Castilho, que tem a intenção de restaurar a sua nação de volta à antiga glória, envolvendo o seu filho nesses espaços sangrentos. E aqui você controla um personagem que acabou iniciando uma revolução que promete causar um grande caos. Far Cry 6 está previsto para chegar no dia 18 de fevereiro de 2021. Desenvolvido pela Red Barrels, o próximo game é um cooperativo de terror e sobrevivência. The Outlast Trials também foi definido para chegar em 2021, onde dessa vez o jogo permite a participação de até quatro amigos jogando juntos, claro, com a opção single player também. O jogo se passa no mesmo universo dos outros títulos e acontecerá durante a Era da Guerra Fria. Em seguida, temos um remake lendário, que por sinal foi o pontapé inicial da geração do Playstation 3, e que agora chegará no Playstation 5 em algum momento de 2021. O jogo foi feito do zero pela Bluepoint, além do mais, essa remasterização, ela vai apresentar um novo modo chamado Fraturado, e o jogador vai poder escolher entre otimizar os visuais gráficos do jogo ou jogar com taxa de quadros melhores. No dia 23 de julho, fomos totalmente surpreendidos pelo anúncio de State of Decay 3, que trouxe um trailer cinemático intrigante. Esse mundo aberto de sobrevivência vai continuar com os inimigos zumbis, pelo que parece, tá galera? Mas também parece que essa infecção acabou atingindo os animais também. Eu tô muito ansioso porque eu joguei muito State of Decay 2, então vamos lá, né, esperar essa obra de arte ser lançada em algum momento de 2021. Logo depois da Obsidian apresentar um vislumbre de Grounded e uma expansão para The Outer Worlds, vimos também no evento da Microsoft o misterioso AVOAD, que chama muito a atenção, principalmente por ter citações de RPGs grandiosos como Skyrim. A gente não sabe muito sobre, mas o que se sabe até o momento é que AVOAD será um RPG de mundo aberto e que o jogador pode também usar duas armas, além de feitiços e um estilo semelhante a The Elder Scrolls. Continuando a história de Eloy, dessa vez a gente vai se aventurar no Oeste, em um futuro distante da América, com a missão de enfrentar uma fronteira majestosa, porém muito perigosa. Dessa vez, o jogo promete a presença de novas máquinas e novas ameaças misteriosas. Horizon Forbidden West chegará exclusivamente no PlayStation 5 em 2021 também. Dos mesmos criadores de SteamWorld, este jogo de ação 3D também foi apresentado no evento do Xbox em julho. Ao que tudo indica, a gente vai controlar um personagem que parece estar focado na limpeza de um tipo de poluição em áreas maciças de lixo. E claro, no final do trailer, a gente vê um monstrengo rugindo ali, né, dando a possibilidade também de ter combates intensos no jogo. Em uma busca sangrenta pela redenção, o jogador vai controlar um personagem chamado Ka'al, que acabou se transformando em um lobisomem banido, que é forçado a socorrer o seu clã contra todos aqueles que destruíram e corromperam a Mãe Terra Gaia. Ka'al vai desempenhar um papel central na Grande Guerra dos Garol contra a Pentex, que é uma poderosa corporação cujas atividades estão perturbando o equilíbrio da natureza. O Werewolf The Apocalypse era para ser lançado em 2020, tá galera? Mas infelizmente ele foi adiado para chegar em 2021 também, com a possibilidade de chegar também nos novos consoles. Outro grande jogo que promete chegar em 2021 também faz parte do universo Destiny 2, galera, que vai trazer a DLC Witch Queen. Essa expansão vai se concentrar em Sabatun, que é a irmã de Oryx, né, o rei dos possuídos. Sabatun foi citada em muitos conteúdos de Destiny até agora, tá galera? Então estamos ansiosos para poder enfrentar ela finalmente. Com um tema sobrenatural, esse é New World, né, um jogo sandbox considerado um MMO de mundo aberto, que vai permitir que os jogadores explorem e se enfrentam em uma terra viva, hostil e amaldiçoada. Aqui você poderá jogar single player, mas também se juntar a outros jogadores para criar uma civilização próspera e fortalecida. New World também vai contar com estações e climas dinâmicos, tá galera? Infelizmente para alguns, o game será lançado exclusivamente para PC. O próximo game parece ser focado em um simulador de combates espaciais e com fortes pitadas de Mass Effect. O jogo também parece trazer habilidades alucinantes e bastante espaço a ser explorado. Além disso, Choros promete rodar maravilhosamente bem com taxas de quadros fluídas e autênticas no Xbox Series X. É em sua honra que nós lutamos por Choros. Jogado em primeira pessoa, Ghost War Tokyo conta a história de uma Tokyo que foi invadida por forças sobrenaturais mortais depois que 99% da população da cidade desapareceu. E aqui, o seu personagem vai ser o responsável para colocar a ordem na casa com um poderoso arsenal de habilidades espectrais para combater essas ameaças paranormais e procurar saber o porquê do desaparecimento de todos. Desde veículos e pistas clássicas até a reintrodução do lendário modo de simulação GT, o Gran Turismo 7 promete reunir os melhores recursos das versões anteriores da série. Além disso, o game também promete uma experiência de condução muito mais realista graças ao feedback tátil que dá vida como e quando os pneus reagem na estrada. Lembrando que Gran Turismo 7 é um jogo exclusivo de PlayStation 5 e que chegará em algum momento de 2021. Se você é um gamer que gosta de jogos com tiros rápidos e um combate de corpo a corpo insano, Shadow Warriors 3 será sua grande escolha em 2021, hein? Aqui, um dragão antigo foi solto de sua prisão eterna e, claro, você será a chave para rastrear essa besta implacável e evitar o apocalipse. Além disso, o jogo vai contar com movimentos rápidos, corridas na parede, saltos duplos e um novo gancho sofisticado que vai dar muitas possibilidades de combate. Desenvolvido pela Dolphine Psychonauts 2, promete-se a continuação do primeiro jogo de 2005, tá, galera? E aqui você vai controlar um jovem cientista psíquico treinado que realizou o seu sonho de se juntar à Organização Internacional de Espionagem Psíquica, conhecida como Psychonauts. Mas esses super espiões estão em apuros desde que o seu líder foi sequestrado. Estamos ansiosos para que o jogo chegue em 2021 no Series X, no Xbox One e no PC. E provavelmente, galera, ele vai sair no PlayStation 4, tá? Em seguida é hora de a gente falar desse trama interativo e bastante intrigante chamado As Dusk Falls. Pelo que parece, a história acontece depois de um roubo a banco que acabou não dando certo, tá, galera? Resultando em momentos conturbados entre famílias. O que podemos esperar de As Dusk Falls é muitos momentos emocionantes, além de muitos conflitos familiares. Apesar de não ter nenhum detalhe a mais sendo divulgado ainda, a gente sabe que o novo Motorsport tá chegando no universo de Forza, hein, galera? E mesmo que a gente não saiba muito, a grande certeza é que vai ter muitos carros insanos pra gente acelerar, além de pistas incríveis que provavelmente também vão contar com climas dinâmicos. Já faz mais de 10 anos desde que o último Stalker foi lançado pra PC, galera. E finalmente uma sequência foi anunciada pra próxima geração de consoles. Essa série de terror de sobrevivência será jogada em primeira pessoa, com gráficos aprimorados e um mundo repleto de mistérios e coisas sinistras acontecendo. O game promete chegar pra próxima geração de consoles em 2021 também. Mais um entre os jogos cooperativos promissores de 2021 é Warhammer Darktide, que traz um jogo ambientado em uma colmeia repleta de criaturas macabras que você precisa dar um fim. E claro, pra tornar isso tudo ainda mais da hora, você e mais três amigos terão uma série de equipamentos insanos pra usar. O jogo promete bastante semelhanças com Left 4 Dead. O evento do Xbox revelou grandes jogos como também grandes retornos, né galera? Como aconteceu com o Crossfire X. Esse FPS continua com aquela mesma pegada de CS, além da promessa de gráficos fantásticos e um sistema de furtividade diferenciado. Além do mais, tudo indica que o game vai apontar com um vilão que você precisará dar um jeito. Crossfire X chega no PC e no Series X em 2021 também. Apesar da gente não ter visto nada sobre Battlefield 6, a Electronic Earth já deixou bem claro que o jogo vai chegar no Series X e no PlayStation 5 em 2021, tá galera? E nessas declarações que a EA fez, ela diz que o Battlefield 6 tá visando inovações que vão ser totalmente aplicadas pra nova geração. Eu fico imaginando, né mano, como que isso vai ser? Porque na geração atual, Battlefield já é incrivelmente fantástico. Imagina o que que isso não vai virar? Em seguida, temos um grande jogo que por sinal foi feito por apenas uma pessoa, tá galera? E apesar de Brief Memory Infinity não mostrar muita coisa sobre, sabemos que a gameplay divulgada foi algo estonteante e incrivelmente fantástica rodando no Series X. Brief Memory Infinity é um game jogado em primeira pessoa e promete combates intensos não só com armas de fogo, como também espadas e escudos. Fortalecendo a grade de narrativas brilhantes em 2021, temos Call of the Sea, né, que traz uma história misteriosa que envolve o desaparecimento do marido da nossa personagem, né, que por sinal deve investigar uma ilha cheia de segredos em busca do paradeiro do seu grande amor. Call of the Sea também é outro jogo que chama muito a atenção aos seus gráficos detalhados, além de selvas e oceanos magníficos. Outro grande promissor de sobrevivência foi adiado diversas vezes para o que parece chegar em 2021 também, tá galera? Dying Light 2 continua com o seu estilo de sobrevivência contra zumbis e que também terá um modo cooperativo para ajudar o seu amigo. A desenvolvedora já confirmou que o jogo chegará na nova geração de consoles. Se tratando de jogos promissores da Ubisoft, Gods and Monsters era para ter sido lançado esse ano, tá galera? Mas infelizmente com toda essa pandemia, muitos dos jogos precisaram ser adiados de última hora. Portanto, é muito, muito certo de que a gente veja esse jogo chegando em 2021 também. Depois de avaliar o interesse com uma teaser jogável, a desenvolvedora confirmou que vai refazer Gothic para a nova geração de consoles também, tá galera? A empresa disse que vai permanecer o mais fielmente possível com a experiência original do jogo e, claro né, modernizar as mecânicas do mesmo sem esquecer do detalhe principal. Gráficos impressionantes e um mundo totalmente reflito. Em janeiro de 2021, teremos a terceira parte de Hitman, que significa a conclusão da trilogia World of Assassination. Nos anúncios, tivemos um trailer cinemático incrível, além de cenas de gameplay, mostrando a gente escalando um arranha-céu. O Agente 47 finalmente está de volta para concluir os seus contratos mais importantes que vão chegar no PlayStation 4, no PlayStation 5, Xbox One, Series X e PC. Agora chegou o momento de falar de um FPS com ritmo acelerado, tá galera? Em Metal Hellsinger, você vai assumir o papel de um demônio obcecado em derrubar o atual governante do inferno. Além disso, o game promete unir a jogatina com músicas que vão te deixar ainda mais animado para trucidar tudo o que cruzar o seu caminho. Esse também é um jogo que sairá tanto para a atual como para a próxima geração de consoles em 2021. Mais um entre as grandes narrativas que irão fortalecer 2020 temos Paradise Lost, galera. Um jogo de aventura em primeira pessoa com uma história alternativa ambientada na década de 1960, na época em que a Alemanha nazista dominava a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os nazistas construíam bunkers para os seus soldados, porém, 20 anos depois, em um desses bunkers, uma linda história está prestes a acontecer. 2021, sem dúvida, será um ano brilhante para grandes narrativas, como eu sempre estou falando, hein, galera. E, entre todas elas, também teremos Dustborn, né, que conta a história de um grupo de pessoas que acabam fazendo parte de uma missão em que eles precisam transportar um pacote. Durante a jogatina, a gente vai se deparar com muita emoção, amizades e amores. O game será jogado em terceira pessoa e chegará nos consoles de próxima geração e no PC. A lendária franquia de ação da Ubisoft também vai chegar em 2021, mas com uma pegada totalmente diferente do que a gente está acostumado. Rainbow Sixth Rarantine traz o envolvimento de um parasita que parece ter infectado alguns soldados, onde você terá que resgatá-los desse mal e, provavelmente, confrontar essa horda de monstros. Com uma atmosfera extremamente pesada e gráficos incríveis, o Scorny finalmente foi anunciado como um jogo sendo lançado em 2021 também. Se a gente for analisar desde o começo do anúncio desse jogo, galera, ele teve uma melhora extraordinária em questões visuais e mecânicas. Scorny será jogado em primeira pessoa e é um dos terrores mais promissores da próxima geração de consoles. A Terra, infelizmente, foi dominada por dinossauros mutantes e o que nos resta é reunir o nosso esquadrão e começar a limpar essa bagunça. Em Second Extinction, a gente vai sair atirando em dinossauros cabulosos para tentar recuperar a vida na Terra. O nome do jogo não é tão inspirador, mas com certeza tem gráficos incríveis e uma jogabilidade acelerada com elementos cooperativos ou competitivos para manter as coisas ainda mais interessantes. Anunciado em março de 2019, o jogo do Gollum foi finalmente confirmado para sair no PS5 e no Series X. O desenvolvedor confirmou que o próximo Senhor dos Anéis vai ser uma aventura incrível de próxima geração, onde a gente vai se deparar com gráficos impressionantes e cenários fantásticos a serem explorados. Com uma estética visual magnífica, Kena Bridge of Spirits combina exploração e combates acelerados também, além, claro, de uma narrativa que promete fortes emoções. O game será jogado em terceira pessoa, onde teremos a possibilidade de aprimorar as habilidades da Kena seguindo na missão de descobrir o porquê do desaparecimento do povoado de uma vila. Outra grande aventura jogada em terceira pessoa é o Project Atchia, que foi revelado pela Square Enix e parece ter envolvimentos com o mundo de fantasias. O game parece também ter envolvimentos com dragões e, pelo que parece, a personagem parece ter domínio sobre a natureza em alguns aspectos. Project Atchia, até o momento, foi anunciado exclusivamente para PC e PlayStation 5 chegando em 2021. Em seguida, temos um jogo bastante interessante mostrado no evento da PlayStation e, pelo que a gente percebe, o trailer revelou um gato viajando em meio a uma cidade repleta de robôs, onde a gente não se deparou em nenhum momento com humanos. O gato parece adorável e, em um certo momento, ele tem uma vestimenta ali que parece transportar certos itens. Ao que tudo indica, a nossa missão é lutar para desvendar um mistério antigo para escapar dessa cibercidade esquecida e, então, encontrar o caminho de casa. No evento do PS5, vimos anúncios brilhantes também que chamaram muito a nossa atenção e Ratchet Clank Rift Apart, sem dúvidas, é um deles. Com visuais fenomenais e uma nova mecânica envolvendo o SSD do PlayStation 5, o game traz uma aventura insana onde fendas surgem e lançam Ratchet Clank em diversos mundos, mas, infelizmente, em uma dessas fendas, eles são separados. O game promete chegar exclusivamente para a PlayStation 5 em 2021 também. Muitos jogos me chamaram a atenção quando anunciados nos seus respectivos eventos, hein, galera? E um deles foi Returnal, um jogo que combina ação e exploração espacial em terceira pessoa, onde o jogador precisa lutar para sobreviver em um planeta hostil que muda cada vez que você morre. O áudio 3D do PlayStation 5 promete dar uma experiência ainda mais profunda para o game. No evento do Xbox, a gente se deparou com jogos bem interessantes, né, galera? E também com pérolas que vão fazer com que tudo fique ainda mais interessante. No caso, estamos falando de Fable, que, apesar de não mostrar muito, apresentou um trailer cinemático que, em seguida, nos leva a um reino distante em um mundo que parece ser totalmente aberto e explorado. Fable, sem dúvidas, é um dos anúncios grandiosos da Microsoft que chegará somente no Series X e provavelmente no PC. O próximo game da lista se trata do tão aguardado Elden Ring, né, que, sem dúvidas, faz parte dos diamantes que precisam mostrar um pouco mais do que eles planejam. Elden Ring está em desenvolvimento com a grande participação de R.R. Martin e promete ser um RPG semelhante à série Souls jogado em terceira pessoa. O game ainda não tem data de lançamento, mas, com uma nova geração chegando, é bastante provável que vejamos mais sobre ele em 2021. Os grandes impérios navais estão em silêncio já faz um bom tempo, hein, galera? School and Bones é um dos jogos mais promissores da Ubisoft, mas, infelizmente, ele está ofuscado, né, ainda mais com esse ano infeliz que foi 2020. Porém, com o novo ano chegando, certamente, teremos novidades incríveis sobre o game também e tantos outros jogos que foram cancelados. Em seguida, temos Revely Bodies, onde controlaremos um astronauta que tem como missão manter uma estação espacial funcionando corretamente. E, contudo, a gente precisa limpar dutos, organizar peças e construir telescópios espaciais com garras robóticas. O jogador só precisa tomar cuidado, pois a física do jogo é extremamente simulada. Esse RPG de ação particularmente parecido com Dark Souls foi apresentado já faz um tempo e teve beta aberto recentemente. Mortal Shell será lançado em 2020 para PS4 e Xbox One, mas ele chegará em 2021 para PC. E, claro, né, semelhante a Dark Souls, esse jogo foi projetado totalmente para castigar o jogador em questões de dificuldade entre combates desafiadores. É provável que ele chegue em algum momento de setembro de 2020 nos consoles e no próximo ano, no PC. Em seguida, temos outro jogo bastante semelhante ao universo de Dark Souls, mas com um combate mais acelerado no estilo Devil May Cry. Pouco se sabe sobre o game, mas no trailer a gente viu um cavaleiro lutando contra vários outros cavaleiros muito maiores com espadas de grandes dimensões. Babylon's Fall chegará no PlayStation 4 e no PC em 2021, e até o momento não tem previsão de chegar na próxima geração de consoles. Little Devil Inside é um jogo de ação e aventura super divertido que parece estar pegando muitos exemplos de jogos populares como Bloodborne e Monster Hunter. Esse RPG de aventura também contém elementos de sobrevivência em um mundo que promete ser semiaberto e atmosférico. Esse é outro jogo que chegará na atual e próxima geração de consoles em 2021 também. Em seguida, temos o brilhante Lost in Handan, que parece ter uma jogabilidade semelhante a Little Nightmares, enquanto ele ostenta um estilo de arte também semelhante à Coraline. Pouco se sabe sobre o game, mas o que sabemos até agora é que nossa personagem Evan tem como companheiro um dado, e ambos vão embarcar em uma jornada com a missão de quebrar a maldição que foi jogada na Terra. Uma das pérolas mais interessantes de 2021 também é o Project Oxygen, onde o jogador controlará um cientista solitário que desce ao mundo inóspito através de um Zeppelin futurista. Nada ainda foi revelado, mas sim, galera, já foi confirmado, tá? A jogabilidade envolve sobreviver a um ambiente hostil através da eliminação de recursos, criações e soluções de problemas, além da presença de combates leves. Sabe-se também que o Zeppelin vai ser a chave principal para manter a sua sobrevivência e trazer o planeta na sua antiga glória ecológica. Para finalizar essa lista incrível temos o brilhante Beyond Good Nível 2, que também faz parte de um dos jogos esquecidos da Ubisoft, como eu acabei de falar, tá? Mas que a empresa mesmo garantiu que 2021 será um ano promissor para ele. Beyond Good Nível 2 será jogado em terceira pessoa e provavelmente também vai chegar na próxima geração de consoles. Enfim, jovens, 2021 promete jogos bem interessantes, né? E olha que é certo de que vai ter muitos outros jogos a serem anunciados, tá? Principalmente se tratando de vários outros eventos que ainda estão por vir, né, galera? Provavelmente, então, a gente veja um novo Call of Duty, um novo Need for Speed, né? Além de vários outros jogos. Mas aqui a gente já percebe que o próximo ano tem grandes novidades e muitos jogos foram anunciados para 2022 também, se vocês não sabem, tá, galera? Mas com a nova geração de consoles chegando, 2021 pode ter adiantamentos, tá? Como Pragmata, o novo Dragon Age, Injustice 3, Wild, Diablo 4, The Elder Scrolls 6, Starfield, Lost Suicide, entre vários outros jogos. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e compartilhe o vídeo com o seu amigo aí para ele ficar antenado também, né, das novidades que vão chegar em 2021. Se você quiser ficar antenado sobretudo também é só se inscrever e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos e, claro, né, não esquecer daquele likezão que ajuda demais o crescimento e a divulgação aqui do canal. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e um ótimo final de semana para cada um de vocês. e um grande abraço, tá? Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.